Após mais de quatro meses de seu lançamento nos cinemas, o filme Jurassic World Domínio finalmente atingiu R$ 1 bilhão nas bilheterias globais. Em seu primeiro fim de semana de estreia, o longa estreou com US$ 145 milhões, marcando o segundo maior lançamento do ano até aquele momento, depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que atingiu US$ 187 milhões. Só na bilheteria norte-americana, Domínio é a terceira maior bilheteria do ano atrás de Top Gun Maverick e a sequência de Doutor Estranho. Dirigido por Colin Jurassic World, Domínio vai encerrar a trilogia atual da franquia. O filme tem o retorno de personagens que estavam em Jurassic Park original, para contracenar com os astros dos últimos filmes. No último mês, a produção ganhou uma versão estendida que conta com 14 minutos de conteúdo exclusivo, com uma abertura alternativa e filmagens dos bastidores. Durante uma entrevista, o produtor foi questionado se a franquia pode ganhar novas sequências. Em resposta, ele disse o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Infelizmente, o cineasta não deu detalhes sobre o que os fãs podem esperar após Jurassic World, Domínio, então o futuro da franquia ainda é um segredo. É outro avião, né? Não é bem isso. Se você já assistiu esse filme, comenta o que você achou dele. Se gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Um abraço, valeu!